Fala galera do canal, beleza? Só de boa? Como é que vocês estão? Mais um vídeo no canal Emanuel Duarte. Galera, se não é inscrito, se inscreve, deixa o joinha, beleza? Ative todas as notificações para que você não perca nada, compartilhe o vídeo com seus amigos, beleza? Também vou convidar vocês para se inscrever no canal do Miguel Messias, o dono da nova FZ15. FZ150 totalmente modificada, totalmente melhorada. O canal dele vai estar aí abaixo na descrição, beleza? Galera, o assunto do vídeo de hoje é só fazer um cronograma aqui para vocês que querem acompanhar, querem saber tudo sobre essa FZ modificada, essa FZ que ficou tipo muito acima das minhas expectativas, tá? O que o Miguel fez aí, ó, eu vou estar passando para vocês aqui um pequeno cronograma, tá? Do que eu quero fazer com a moto, beleza? Vale lembrar que o Miguel fez as alterações, fez as modificações, ele pesquisou bastante e ele trouxe algumas peças aí de fora do país, né? Importou várias peças e tal, até mesmo pelo preço e algumas pela qualidade, tá? Então, a gente vai fazer os testes. Ó, o primeiro, no caso, ele quer que eu teste grave no meu canal. Ele podia muito bem gravar no canal dele, mas ele quer que eu grave no meu canal. O cara é muito gente boa, é amigo mesmo, fraco? Então, galera, o primeiro teste que eu quero fazer com ela, a primeira coisa que a gente vai fazer com ela é um top speed, tá? A gente ainda não sabe o quanto ela pode chegar, tá? Na pista aí. Eu coloquei 150 por hora nela ali brincando, velho. Tá, tipo, bem forte, velho, bem forte. Então, a gente vai ver aí o top speed dela, a primeira coisa. Segunda coisa, um rastinha com a Lander, né? A gente já sabe que a Lander chega aí nos seus 140 de GPS aí, qualquer baixadinha tá dando isso aí, dando 146 de painel e tal. Então, vamos colocar do lado da Lander, tá? Quem sabe a gente ganha ou perde, vamos ver. E depois que passar isso tudo, nós vamos remostrar a moto, tá? Mas dessa vez com a participação direta do Miguel, porque quem fez as modificações foi ele, tá? Ele me perguntou várias coisas, alguma coisa que eu pudesse saber, que eu pudesse palpitar, né? Eu não entendo muito de preparação, na verdade eu entendo quase nada, mas o que eu já ouvi falar e tal, eu fui falando com ele, trocando algumas ideias e tal. Então, é o seguinte, a gente vai fazer um outro vídeo, depois dos testes, tá? Primeiro vai ter o top speed, o rastinha teste, e depois vai vir um vídeo que a gente vai interagir aí, meio que como se eu entrevistasse ele para ele estar podendo passar para vocês tudo o que foi feito, caso vocês queiram fazer na sua moto, independente dela se é uma FaZe ou se é qualquer automoto, uma CG 160, uma Titan. Então, vale a pena acompanhar aí, se inscrever, ativar as notificações, e se inscreve lá no canal do Miguel também, beleza? E aí, galera, nós vamos mostrar com mais detalhes, porque eu reparei que no vídeo de ontem, infelizmente, né? Porque o Miguel até queria vir mais cedo, mas eu tive que fazer uns corre, estava trabalhando. Vem de noite e o vídeo ficou um pouquinho escuro. Eu vou deixar o vídeo aí abaixo para você que não viu. A qualidade do vídeo, da câmera dele, é espetacular, mas querendo ou não, a gente, aqui na minha garagem, não tem o softbox que tem lá na casa dele e tal, para a câmera, o próprio da câmera dele. Isso tudo é interferiu. A gente vai fazer o vídeo depois em um lugar aberto de dia, tá? Mostrando a moto aí de uma forma melhor e explicando toda, vocês podendo interagir aí diretamente, beleza? Caso no vídeo eu veja que bastante pessoas teve interesse e tal, deixou o like, comentou, aí quem sabe a gente faz uma live aí, né? A gente pode fazer uma live aí, eu com o Miguel, ou só num canal, ou nos dois, e vocês interagindo aí. Se caso o pessoal tiver interesse de perguntar diretamente para ele, caso se não quiser, de qualquer maneira, a gente vai fazer esse vídeo esclarecendo para vocês aí. Então, beleza? Não esquece do like, compartilha o vídeo, tamo junto, até o próximo. Valeu!